Qual que foi a pior derrota que você sofreu aqui? Aquela que você sentiu, você falou, puta que pariu, podia... A derrota, assim, no futebol? É. Aí eu sou um cara... Uma tristeza no futebol, não precisa ser uma derrota, pode ser uma tristeza. Uma tristeza foi quando eu perdi o Mundial, né? Pro seu time, né? Pro Corinthians, né? Que tava no Vasco, né? Esse foi uma das alegrias minhas. Eu fiquei muito triste, entendeu? E ter perdido, porque... Quando você joga em time grande, você não joga pra, como hoje, em busca de uma classificação pra Libertadores, ou em busca de você não cair pra uma série B. Eu, quando a gente jogava, a gente era em busca do título, né? Porque a minha carreira, todos... Desde que eu comecei, eu acho que só em... Não. Acho que todo ano eu disputava uma final. Agora que eu vi, entendeu? Comecei em 93, fui campeão. 94, fui campeão. 95, disputei a final. Duas finais, perdi as duas finais, cheguei. Perdi uma pro Corinthians, campeonato paulista, e perdi um pro Cruzeiro, a Copa do Brasil. Em 96, fui campeão. Paulista, brasileiro, eu não joguei, porque eu fui embora. Em 97, eu voltei pro Palmeiras, fui pra final. Pra final também. Perdi pro Vasco. Em 98, eu voltei... 97, eu voltei... 97, final de 98, eu voltei pro Corinthians, fiquei e fui campeão. depois... Você sempre tava em final, então? É, sempre final. Sempre final. Sempre final. Sempre final. Desde quando eu comecei a jogar bola, sempre final. Ah, então até foi uma coisa que já ficou preparada pra você, porque na final sabe que você pode ganhar ou não perder. É que é difícil perder, né? Não, é difícil perder. A gente já vai querendo... Não, é difícil. Ganhar, mas... É difícil. É melhor não chegar. E é uma coisa que você falou, os caras vão... É melhor não chegar. É melhor não chegar. Porque o brasileiro, ele não se contenta com vice. Por exemplo, se a Croácia fosse vice-campeão mundial do mundo agora, era festa. A Alemanha, já não. Já tem histórico de futebol. A Itália, já não. A Argentina, já não. Mas, por exemplo, as outras seleções, briga por um objetivo. Entendeu? E eu, quando jogava, brigava por um posto maior. Porque você trabalha pra você ser campeão. Hoje em dia, às vezes o time joga muito com as regras, né? Meio que com os pontos. Ah, não. É que nem você falou, de passar de um campeonato pro outro. Tem uma meta, a meta da tabela, pra alcançar a Sula Americana, alcançar uma Libertadores e alcançar uma Copa. Parece que não é só pelo título. É mais pra ir, né? E...